E ae, DJ que é o Nurbit, hein? Lançou mais um hit, cachorro O coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente E você não vê, se é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Deixa bem, não é maldade É que tem canto e bonito na cidade E eu tô, a flor da idade Melhor que a ré, eu entendo o que faz a vontade Eu espero que você entenda Meu amor, é o amor de quem é Eu não quero que você se entenda Meu amor, é o amor de quem é Eu não sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto E ae, DJ que é o Nurbit, hein? Lançou mais um hit, cachorro E você não vê, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente E você não vê, se é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Deixa bem, não é maldade É que tem canto e bonito na cidade E eu tô, a flor da idade Melhor que a ré, eu entendo o que faz a vontade Eu espero que você entenda Meu amor, é o amor de quem é Eu não quero que você se entenda Eu sinto, eu sinto, eu sinto E ae, DJ que é o Nurbit, hein? Lançou mais um hit, cachorro Legenda por Sônia Ruberti